A CIDADE NO BRASIL 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 E o final dessa coisa é pesado, né? Talvez com nossa destruição Já estamos chegando nossas cadenas para esconder, Toda a vitalidade e nossa fome Nós só precisamos caçar uma dor, Máxima potência para tudo destruir E o final dessa coisa é pesado, Máxima potência para tudo destruição E o final dessa coisa é pesado, E o final dessa coisa é pesado Destruição, destruição total, Destruição Destruição, destruição total, Destruição A CIDADE NO BRASIL